Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui conosco está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ivonete Carvalho, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou estar fazendo um tour pelas minhas plantinhas e vou estar mostrando as florzinhas que eu tenho, que se chama cosmos, meus tomates, meus pés de tomate, meus pés de machixe. Hoje eu estou mostrando tudo para vocês, tá? Minha horta também e logo logo também, pessoal, vou estar aumentando a minha horta, porque eu vou crescer, ela já tem até a sementinha já, tem o beterraba e cenoura, isso, é isso mesmo, beterraba e cenoura. Aí eu vou estar plantando também, mas não agora. Aí depois eu vou fazer um videozinho também para vocês, pegando o esterro para eu poder aumentar o meu canteiro, né? A minha horta, eu chamo canteiro, mas a horta é a mesma coisa. Aí eu vou estar aumentando, vou pegar esteve para aumentar a minha hortinha, porque é tão bom a gente estar colhendo o que é da gente, né? A gente plantar ali e saber que não tem veneno, não tem agrotóxico, não tem nada, né? Que a gente vai saber que é bom para a saúde, né? Porque não tem veneno nenhum, tudo orgânico. Então é isso, meus amores. Espero que vocês gostem, vou estar mostrando também... É, eu acho que é isso mesmo. Aí no vídeo, no decorrer do vídeo, vocês vão vendo aí, tá? Vou mostrar todas as minhas plantinhas que eu tenho aqui no meu quintal. E espero que vocês gostem, tá? É um vídeo simples, mas é feito com muito carinho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem aí, tá? Beijinhos no coração de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão chegando, os que já estão, que Deus continue abençoando cada um de vocês, tá? Sejam todos bem-vindos, tá bom? Espero que vocês gostem dos vídeos que eu estou postando. É tudo feito com o maior carinho para todos vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e sim, bora para o vídeo, meu povo! Vou mostrar minhas plantinhas para vocês. Aqui é a minha... Meu pé de arruda. Aqui meu pezinho de manga e dois pés de arruda. Vou mostrar aqui. Aqui são as rodas. Aqui são as samambaias. Pessoal, se vocês tiverem ideia do que eu faço, minha samambaia está amarelando tudo. Não sei o que está acontecendo, porque aqui ela não pega muito sol. Olha meus pés de coelho, que eu tenho que fazer chá. Meus pés de quiabo. Olha o do maninho. E já tem, ó, já tem frutinha. Florzinha, no caso, né? Aqui, ó, outra florzinha. Outra maninha, ó. Bem pequenininha, ela já quer produzir. Uma outra. Aqui minhas flores. Cosmos. E depois eu vou varrer o tal, aí eu tiro aqueles sapos, eu acho, dos delí. Aqui eram os pés de tomate que eu mudei. Mudei delí. Aqui mais pontinhas. Aquelas telhas ali que eu coloquei foram para as cachorras não vindo deitar em cima das minhas pontas. Porque elas estavam vindo deitadas em cima. Tem bastante. Pé de cosmos. E aqui é o pé de capim santo. Eu conheço como capim santo. Aí eu não sei como vocês conhecem, né? Não sei se é capim limão. Não sei. Aqui eu conheço como capim santo. Que fazer chá também. E ali é o pézinho de limão. De limais. É 11 horas. A minha pés de tomate já está violindo também. Aqui. Aqui eu tenho mais flores. Já estão caindo as pétalas algumas. E outras estão nascendo. Olha isso que lindo. Tem dela de várias cores. Tem dela branca, rosinha, vermelha, amarela. Essa aqui é laranja. Cor laranja. Não sei aí a cor que vocês estão vendo. Porque na... Filmando muda a cor, né? Mas ela é dessa cor. Que linda. Maravilhosa. Essa cosmos. Cor de laranja. Olha que linda. Olha que flor linda, gente. Estou apaixonada nessas flores. Aí meu esposo comprou das outras flores. Aí eu vou estar plantando. Só que não agora. Eu vou esperar murar primeiro. Porque depois que tiver murado. Aí tem como plantar. Porque vai ter que tirar elas todinhas depois. Quando for murar. Pra... Porque ele vai cavar, né? Vai cavar aqui em direção... Onde está os paletes. Que eu fechei o quintal. Aí vai tirar. Olha. Tem umas caindo nas florzinhas. As folhinhas. As pétalazinhas. E tem outras saindo. Está vendo? Cheio de botãozinho. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui, olha. Olha. Aí, olha. Ela cai. Está vendo? Ela cai e fica assim. Aí, esses que vocês estão vendo verdinho aqui. São as sementes. Olha. São as sementes delas. Aí ela seca. Você vem e colhe as sementes. Que você nunca vai ficar sem as florzinhas. Sem os pezinhos. Porque você replanta tudo de novo. Aí você não perde a semente dela. Está vendo? Olha. Essa é mais linda. Essa daqui já está secando também. Está vendo? Olha. Olha o matinho. Relevem aquilo ali. Foi que eu caipi. Depois eu vou varrer o quintal tudo. Aí eu vou limpar tudo isso aqui. Olha como está meu canteiro. Minha horta. Cebolinha. Cebolinha. Olha. Ali é coentro. O coentro eu já tenho que colher. Ele já está começando a amarelar. Eu não sei se é por causa do frio. Porque eu não entendo muito. Não sei se é por causa do frio. Mas é que ele já está começando a amarelar tudo. Aí eu tenho que tirar. E eu já tenho mais sementinha ali. Para poder plantar. Aí eu vou aumentar a minha horta. Que já tenho semente de beterraba. De cenoura. Que é para mim plantar. Olha esses aqui. Que lindo. Que benção de Deus. Benção de Deus. Olha aquele tomate lá. Aqui o pé de machixe. Aqui o pé de berinjela. Mais pé de berinjela. E aqui o pé de tomate. Eu tenho bastante pazinho de tomate. Ó. Tenho bastante. E aqui mais cosmos. Coisa mais linda, gente. Olha que maravilha de Deus. Fazendo tour. Aqui pelas minhas plantinhas. Esses aqui foram que eu mudei ontem. Meus pés de tomate. Porque logo, logo também. Meu esposo vai estar fazendo o muro. Não sei quando. Só Deus é que sabe, né? Mas aí vai ter que arrancar. Aí eu fiquei com dói. Eu peguei e mudei tudo para cá. Para não ter que arrancar eles. Eles, né? Esse aqui é pé de... Pé de... Malvão. Pé de malvão. E eu uso para colocar em carnes. Para fazer chá. Quando a pessoa está bem rouca. Está até sem voz. Nossa, gente. Isso é uma benção. Ele está assim. Eu não sei o que aconteceu. Ele está pequenininho. Mas as folhas dele ficam bem graúdas. Ele tem umas folhas graúdas. E se chama... Eu conheço ele como pé de malvão. Mas aí na sua cidade, no seu estado aí, deve ser outro nome. Que pezinho de hortelã. Só que esse hortelã não é o hortelã graúda, não. É o miudinho. No caso, é o macho, né? Tem pessoas que chamam esse aqui, pé de malvão, de hortelã graúda. Só que eu não conheço como hortelã graúda. Hortelã que eu conheço desse aqui, ó. Só que esse aqui é o macho. Está vendo? Que tem a folhinha bem pequenininha. E a fêmea tem a folha maior. Para fazer chá também. Mais pézinho de tomate. Que eu mudei. E aqui mais flores. Gosto muito de flores, pessoal. Amo flores. Olha que lindo. E olha aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse pézinho de tomate. Nasceu um tomatinho sozinho. Olha o tamanho dele. Solitário, bichinho. Tadinho. E ali mais pé de tomate. Já com tomatinho também. Aqui mais pé de machinche. Pé de tomate. Opa. Opa. Ó. Um tomatinho. Eu acho que esse aqui é o tomate cereja. Aqueles outros são anúncios. Esse aqui. Ah, tá. Eu vi aqui, ó. Olha o que que já tem aqui, ó. Machinche. Isso aqui na carne é uma delícia, pessoal. Olha esse pé de tomate aqui. Olha. Está bem carregado. Bem usados. Olha o outro. Bem carregadinho. Está lindo. Ó, pessoal. A sementinha que eu estava falando para você do cosmos é assim, ó. Está vendo? Aqui ela já está sequinha, já pronta para colher. Aí você nunca perde a semente dela. Porque você vai ter essas florzinhas para... É, direto, direto você vai ter. E ela flora um tempão. Ela fica florida. Ela cai, isso aqui. Cai essas florzinhas, pétalazinhas. Deixa eu ver o que está caindo as pétalas aqui, ó. Ó, está vendo? Ela cai as pétalas todinha. Aí vem essa sementinha. Fica assim, verdinha. Depois seca. E fica assim, ó. Aí ela aqui já está no ponto de colher. Aí você colhe. Depois você replanta tudo de novo. Mas aí mesmo assim, umas caindo. Outras já secando a semente. Mas já está vindo broto, está vendo? Está vindo o botão, ó. Vários botões, ó. Está vendo? Você vê que já está quase abrindo. Aí você nunca perde a sementinha dela. Só vou mostrar para vocês aqui o meu pezinho de canapu. Quem conhece aí o que é canapu? Ó. Essa fruta aqui, ó. Ela é caríssima no mercado. Está vendo? Plantei mais pezinhos de tomate. Ó. Plantei bastante pés de tomate. Aqui são os pés de milho. Plantei até pé de milho aqui também. Aí eu vim mostrar para vocês esse pé de canapu aqui, ó. É ótimo. É uma fruta deliciosa. Quem nunca comeu aí, ó. É uma fruta muito saborosa. Eu conheço ela como canapu. Ela tem muito lá em mim, assim. Está arrumada, assim. Eu já estou doida para comer esses canapuzinhos. Para eles madurecer logo para eu comer. Porque é uma delícia. Vocês conhecem aí? Comentem aí se vocês conhecem. Qual o nome que vocês chamam aí no estado aí que vocês moram? Como que é conhecido? Eu conheço como pé de canapu. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E não se esqueçam de escrever, curtir, comentar aí. Deixar o nosso like aí, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.